Se melhor, que ninguém conheces, porque as falas do mundo, quais truco, sabes-tu, que às vezes pareço, esqueço-lhe o mais truco, que louco, se eu agora os meus passos, se é que estou-me se até, se eu não me falo, acho que não há, eu não sei como é que conheces, não há, sei que me afronta, é mentira, é mentira, é mentira, que queres que te briga, se chure, te chure, é mentira, é mentira, é mentira, descreve essa intriga, é falso, é puxou, as pedraxas, que o mundo me atirei, há um tempo de lhes de retrocair, é mentira, é mentira, é mentira, talvez ainda fira quem te feram mentir, tanta prova de amor, já te ganho, é quando eu sei, sei descrente, que me aguça, sei como sei, que te abraço, que lhes é essa gente, é inveja, acredito, é inveja, deste amor que me torna, se te dano, se não é, eu não vou, acho que vejo, e acho estranho, acredito, acho estranho, é mentira, é mentira, é mentira, que queres que te diga, se chure, se chure, se chure, é mentira, é mentira, é mentira, descreve essa intriga, é falso, é prejuízo, as esperanças em que o mundo me atirei, há um tempo de lhes de vir e retrocair, é mentira, é mentira, é mentira, talvez ainda fira quem quiser, oh, mentira, as esperanças em que o mundo me atirei, há um tempo de lhes de vidro cair, é mentira, é mentira, é mentira, talvez ainda fira quem quiser mentir, é mentira, é mentira,